Senhoras e senhores, senhoras e senhores, Barumbi, sol, já foi para as nuvens, Barba, Díxia Moreira, Alfaquimarras, Chiba, Jorge Mão Pão, bom dia! Então, como todos vocês sabem, é assim que se fala, bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Mão Pão, Patrícia Moreira, Fabiane Felizari, nessa escuridão danada aqui, são 5h22 da manhã, porque aqui é sempre assim, a gente decide as coisas meio que em cima da hora, até que horas? Eu acordei 3h15 da manhã, então até 4h e pouco a gente não sabia se ia, mas a gente veio, então vamos lá! 2h15 da manhã, então vamos lá! Começam a rolar as primeiras imagens do alvorecer, do pico do monte, do vento nordeste do pico do morro, meio escuro ainda né, não dá para vocês verem nada, mas já tem um céu ali e a gente segue subindo, vento, vento, um amanhã muito aprazível aqui, espero que esteja tudo bem com vocês e vamos descer o morro nesse visual incrível, inacreditável de nascer do sol aqui, fantástico, com bastante vento e diversão Bora! Ó o Marumbi! Ó o Marumbi! Ó o Marumbi! Muito bem meus queridos, finalizado o rolê de sábado, essa cara meio de bunda, estou com o estômago virado, cara, muito engraçado, eu vou gravar um vídeo sobre esse lance de alimentação, pô foi um treininho bem leve, bem light, para a gente pegar bem leve aqui, duas horas e 36 minutos para fazer essa montanha, então está ótimo, a gente já fez em duas horas, mas hoje a ideia era da curtir, bora lá! Boa! Boa!